Dicas de como arrumar a casa pra afastar a energia ruim e pra atrair a energia boa. O que a gente pode fazer? Ah, vamos tirar, como é que fala? Tirar a vassoura de trás da porta, colocar atrás, existe essas coisas. O que que tem na casa que a gente pode fazer pra melhorar? A vassoura é pelo contrário. Se você deixar uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta, ela ajuda a afastar carga negativa e a livrar visitas inconvenientes. Então, se você quer que a sua casa não pegue energias negativas, ou se de repente alguém entra e não... Pra que você não... A vassoura serve pra quê? Deixa eu explicar melhor. Se você deixar uma vassoura atrás da porta, ela vai eliminar as cargas negativas. Então, de repente, ela vai eliminar as visitas. De repente, chegou uma visita. Aquela visita vem toda carregada. Então, ter uma vassoura atrás da porta, você vai eliminar o que aquela pessoa traz de ruim pra tua casa. Então, ter uma vassoura atrás da porta é muito bom pra afastar cargas negativas de obsessores, mas o melhor ainda é afastar o que a visita traz. E, de repente, uma visita que você não quer dentro da tua casa. Aquela mulher é carregada, entra, desequilibra toda a tua casa. O que você faz? Chegou, você põe a vassoura atrás da porta. Automaticamente, aquela pessoa vai ficar inquieta e aquela visita que ela ficaria na tua casa umas duas horas, no máximo que ela fica é uns 15 minutos. Ah, eu preciso ir embora. E automaticamente levando tudo. Porque esse portal da vassoura atrás da porta ajuda a quem traz, leva, né? Então, a mandinga da vassoura é essa. Assim que você trouxe o seu patuá, você leva o teu patuá. Então, não deixa nada na minha casa. Então, isso é muito dos antigos, né? Que usa a magia das antigas. Uma coisa que meu avô fazia quando vinha a visita indesejada era peidar na frente da visita e botar a culpa na minha avó. Funciona. E eu falava assim, ei, nenê, não para de peidar. E a visita ia embora rapidinho. Não ficava em casa. Isso também serve. Muito bom. O cheirinho, né? O que mais, Vandinha, que dá para fazer para ajudar a casa? Para ajudar a casa. Então, isso também é bom. A vassoura atrás da porta é muito bom para eliminar cargas negativas. Então, já temos dois. Vassoura e flatulência na lista. Combinado, então. Vai listando aqui, João. Vassoura, flatulência. Isso. E outra coisa também que é fundamental para a proteção da casa. Você montar um vaso de espada de São Jorge na entrada. Isso todo o Macombeiro conhece. É montar um vaso de espada de Ogum, sempre com 21 lanças, na porta de entrada. E enterrar, ao plantar, enterrar um bom olho de boi. Sete lanças, né? Sete punhais, que a gente chama lança, mas são os punhais. Você vai enterrar sete punhais, sete olho de boi, sete olho de cabra e um espelho. Você vai montar esse vaso e depois você vai colocar todos esses acessórios ali dentro. Esses acessórios todos juntos, vai fazer o quê? Vai servir de escudo de proteção. Então, ali, aquele vaso, ele vai estar servindo contra inveja, olho gordo. Ao mesmo tempo, vai estar abrindo caminhos para que aquela casa seja sempre protegida. E Deus me livre e guarde que se vem uma carga negativa, aquele escudo que é as lanças, né? Elas babam. Então, aqui, tem a espada de Yansan. Se vir uma demanda forte aqui, vocês vão chegar aqui no estúdio, vai estar tudo babenta. Ela cai. Ela fica babenta. Quando ocorre isso, é demanda. É magia e magia pesada mesmo. Então, a lança de Ogum, assim como o cacto também, que é muito bom ter na porta de casa, eles são os únicos que captam a energia pesada de magia negra, inveja. Então, ter na entrada de casa é muito bom. E uma outra coisa também que é fundamental para manter a energia da casa em ordem... Obrigada. A limpeza é fundamental. Então, não adianta você defumar a tua casa ou pedir para algum dirigente limpar a tua casa e, de repente, está toda virada do avesso. Então, está toda bagunçada, casa fedendo, toda suja. Não vai funcionar. Porque, primeiro, para você entrar com a ajuda espiritual, você tem que ter o quê? A limpeza física. Então, sempre deixar a casa limpa, bem organizada. Lógico que tem gente que não tem tempo, mas, pelo menos, manter as coisas em ordem. Bem colocada nos seus lugares. Como você brincou das camisetas, que gosta das camisetas todas coloridas. O fundamental começa pelo closet ou pelo guarda-roupa. Você tem que estar com tudo em ordem ali, que é a sua vestimenta. Se a sua vestimenta está toda em ordem, com certeza o seu lado espiritual vai estar muito bom. Então, a limpeza da casa, a higiene da casa é fundamental. Depois, o passo dois entra as energias espirituais, que é a defumação de mirra, alecrim, alfazema. Muito popular, mas são ervas fáceis de se encontrar. E as três reunidas, essas três ervas reunidas para fazer a defumação no ambiente, é muito... Você vai ter paz, você vai ter raciocínio, é uma casa que você vai entrar, você não vai querer sair. Tem visitas que entram e falam assim, não, eu quero ficar aqui, está tão gostoso, por quê? Se transforma em uma casa harmônica, com essas ervas. E um outro também, para limpeza, que é muito bom e rápido de se fazer, o oage. Você compra o oage na casa de Umbanda, você compra. No balde, uma vez por semana, você põe água, um balde, água, pano de chão tem que ser virgem. Procura, quando for fazer a limpeza com o oage, não usar o mesmo pano de chão que você costuma limpar a tua casa todos os dias, que vai fazer efeito nenhum. O ideal é comprar um pano virgem, só para aquele tipo de atividade, para limpeza. Então, é limpar a tua casa com o oage, ajuda a tirar obsessores, energias paradas, e automaticamente trazer o movimento positivo da casa, que é o oage. São macumbinhas fáceis de se fazer e que traz resultados bons para a casa. E outra coisa que é fundamental dentro de uma residência, para que mantenha prosperidade. Casa limpa, defumada, porém sempre frutas e flores. Então, sempre colocar, quem tem as condições, coloca orquídeas. Quem não tem, põe flores do campo. Quem não tem, vai no mato, pega flores mesmo do mato, aquelas flores silvestres, monta arranjos dentro de casa, que vai ajudar muito. Nem que seja uma rosa, ou um punhado de flor do campo, uma margarida que seja. Vai ajudar muito o quê? A trazer a prosperidade para dentro da tua casa. E o sexto, se não puder ter abundância daquelas frutas ali, compra seis laranjas, seis bananas. Tenta não deixar faltar frutas e flores, porque também é um foco muito principal para a prosperidade. Outra coisa também que é bom, de repente troco, foi no mercado, veio moeda. Veio na farmácia, veio moeda. Você vai espalhando pelos cantinhos da casa, nunca cruzando. Então, aqui são quatro cantos, você coloca três cantos e deixa um livre. Isso também atrai o dinheiro e a prosperidade. Manter sempre moedas espalhadas na residência, mas nunca fechando o quadrado. Sempre colocando em três pontos e deixando sempre um livre. Perfeito. Perfeito. Olha, Andinha, essa foi uma análise completa. Quede uma coisa bem, Motota, né? Um projeto de arquitetura voltada para o cacau e proteção. Um projeto de arquitetura voltada para o cacau e proteção.